Então vamos lá. Dando sequência ao exercício 17, nós primeiramente deveríamos reescrever as frases, evitando repetições, para responder as seguintes questões. Como ficou a reescrita da frase eliminando a palavra dengue, huriki? Eu coloquei, a dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Podemos preveni-la acabando com o mosquito. Perfeito, preveni-la. Que pronome você empregou no lugar da palavra dengue? Preveni-la. Não, só o pronome. Não, tá. Olá. Olá. Né? Mas esse lá é um pronome? Não, o pronome é o A, tá bom? Então o pronome A. Mas no caso, preveni-la. Tá bem? O pronome é o pronome oblíquo A. Mas aí não ficaria assim, né? Podemos preveni-la. Podemos preveni-la. Podemos preveni-la. Podemos preveni-la. Qual é a função sintática do pronome na frase? Quando eu tenho um pronome acompanhando o verbo. Qual é a função sintática dele? Complementar o verbo. Complementar o verbo. E esse pronome refere-se àquele que fala, com quem se fala ou de quem se fala? De quem se fala. Na 18A. A que se refere o pronome em destaque? O pronome que está lá, o A, o LÁ, está se referindo a quem? A chikungunya. A chikungunya. Em que pessoa do discurso está este pronome? Primeira, segunda ou terceira pessoa? A chikungunya. A chikungunya. Segunda? Segunda? Tu? Terceira? Terceira. Porque não seria ela? Né? Prevenir ela. Então, preveni-la. Então, terceira pessoa. Do singular ou do plural? Singular. 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 Então, terceira pessoa do singular. E qual é a função sintática desse pronome na frase? Complemento diverso? Complemento verbal. Caso a doença chikungunya fosse substituída por vírus da gripe, que substituições relacionadas a esse pronome você faria? No lugar ali, para eliminá-la, se fosse o vírus da gripe, para eliminá-lo. Lô. Então, você trocaria o A por O, né? Seria empregado o pronome O. Já volto, pronto. Ok. O vírus Zika recebeu a mesma denominação do local de origem de sua identificação na floresta Zika, em Uganda. Para diagnosticar o Zika, devemos observar os seguintes sintomas. Dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos. A. Reescreva o trecho, substituindo O Zika da segunda frase por um pronome Oblico. Então, lá na segunda frase, para diagnosticar o Zika, este daqui, nós teremos que trocá-lo por um pronome Oblico. Como ficará? Ô, professor. Oi. Precisa reescrever tudo ou só essa parte para diagnosticar? Todo. Reescreva o trecho, porque senão eu não saberei o que você trocou, por que você trocou. Prof, vai ser para diagnosticar-lo? Para diagnosticar-lo. Muito bem. Cadê os colegas que estão com as câmeras desligadas? Julio Inácio, Gabriel Marques, a Isabele, Terminaram? Terminaram? O prof, é para diagnosticá-lo, né? Isso. O prof, é para diagnosticá-lo. O prof, é para diagnosticá-lo. O prof, é para diagnosticá-lo. Do termo substituído, qual é a função sintática deste diagnosticar-lo? Complementar o verbo. Quando estava lá na oração, para diagnosticar o zika, o zika também era complemento do verbo? Então, continua com a mesma função. O pronome se refere àquele que fala, com quem se fala, ou aquilo de quem se fala. Ou aquilo de quem se fala. Esse pronome concorda em gênero, número e pessoa com o sujeito? Qual o sujeito? O vírus zika? O vírus zika. O vírus zika. Caso essa expressão fosse substituída pelo termo dengue, o pronome usado seria? Diagnosticar lá. O lá. O lá. O lá, né? Agora, tarefa. 20. Veia para mim a pergunta e a resposta, Lucas, da 20 da página 19. Primeiramente, além da Ana Liza e da Ana Gabriela, quem mais fez a tarefa? Eu, professora. Mariana, Júlia Barreto, eu professora, eu professora, eu professora, Murilo, Nicole, quem mais? Eu. Sim, Murilo, já disse. Não falou não. Não me ouviu. Então, presta bastante atenção, Murilo. Gabriel e Lário. E os demais, por que não fizeram? Não fez, Amanda? Não. Então, vai lá. Quem pode responder a 20 para mim? Divulgar o livro de Pedro Bandeira. Divulgar o lançamento do livro. E onde foi veiculado? Onde que este texto foi publicado? No site J.C. Online. No site da... No site J.C. Online, né? No jornal J.C. Online. No site J.C. Online. No site J.C. Online. No site J.C. Online. Na 21, qual que vocês assinalaram? A B. B, de bonito. Na 22, qual é a função sintática do eles? Evitar repetições? Função sintática. Então... Sujeito. Sujeito. E ele substitui que expressão? Sujeito. Livro. Sem títulos. Então, eles é o sujeito da oração e substitui sem títulos. Na 23, nós teríamos que reescrever a frase, eliminando a repetição, o livro A Flecha Traiçoeira. Como que ficou, Ana Liza? A 23. O livro A Flecha Traiçoeira será lançado em março. Ele aborda a questão da tolerância a partir da história dos índios Aramirim e Ira... Perfeito. Certinho. Então, o lugar ali, o livro A Flecha Traiçoeira, na segunda oração, ficará ele à borda. O livro A Flecha Traiçoeira é lançado em março. Em março que você reescreveu na questão anterior, a que conclusão você chegou sobre o emprego do pronome pessoal do caso reto? Qual foi a conclusão que nós chegamos? O que ele substitui? Ele funciona como o quê? O pronome pessoal do caso reto substitui o nome e funciona como sujeito da oração. Substitui o nome e funciona como sujeito da segunda oração. Substitui o nome e funciona como sujeito da segunda oração. Substitui o nome e funciona como sujeito da segunda oração. Substitui o nome e funciona como sujeito da segunda oração. Substitui o nome e funciona como sujeito da segunda oração. 25A, como ficou a reescrita? 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 Como ficou a reescrita? 25A, desculpa. 25A, desculpa. 25A, desculpa. 25A, desculpa. 25A, desculpa. O professor, substituiu eles por? Encontra-se. Como ficou a letra B? Como ficou a letra B, gente? Ninguém fez? Eu tenho que eliminar aí o termo que está em destaque? O livro A Floresta Treçoeira foi ilustrado por Rogério Borges. Faz parte da coleção Pequenos e Sábidos? E faz parte. Qual era a função desses pronomes nas questões anteriores? Era sujeito, verbo, complemento? O que eles eram? Sujeito? Sujeito. Na 27 nós tínhamos uma oração e você deveria falar aí, responder as questões de acordo com ela. Ah, o pronome ele retoma que termo? Quando ele utilizou ele, foi para substituir que termo? Pedro Bandeira. O pronome que substituiu o nome Pedro Bandeira exerce que função sintática na oração? Sujeito. Ele sujeito, muito bem. Pedro Bandeira exerce que função sintática na oração? Pedro Bandeira exerce que função sintática na oração? Na 28, quais vocês assinalaram? Na 28, quais vocês assinalaram? Quais que vocês assinalaram no 28? B e C. B e C. B, C e D. C. Tenho câmeras desligadas, eu quero as câmeras ligadas. Vamos lá, tem três alunos ainda com a câmera desligada, agora dois. No exercício 28 são as alternativas B, C e D. Vamos, Julio Inácio, deixa ligado, por favor. Vamos lá, no exercício 29, a que pessoa do discurso ele se refere? Qual é a pessoa do discurso? Qual é a pessoa do discurso? Primeira, segunda ou terceira? Terceira. Terceira pessoa. Na 30, o que a notícia informe onde ela foi veiculada? Informe que o Bolt não vai voltar a correr, www.folhap.com.br Isso, revela que o Bolt disse que não vai mais disputar provas, não irá mais correr, não correr a mais e foi veiculada na folha PE. Que trecho do texto informou isso? O velocista Yuzhen Bolt afirmou que não voltará a disputar novas provas. Qual é a fala dele? Já vi pessoas demais se aposentarem, voltarem a fazer seus esportes e passarem vergonha. Não serei eu um deles. Acharam? 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 O pronome está relacionado a que termo? Você está falando sobre quem? A Bolt. A Bolt, refere-se a Bolt. Muito bem. Na 33, o que vocês colocaram? Refere-se às pessoas. Refere-se a pessoas. Muito bem. Na 34, o que ele quis dizer quando ele falou? Não serei um deles. Ele não voltará a correr. Que ele não será uma dessas pessoas, né? Que param e depois voltam a competir. E passam a vergonha, né? E a quem o pronome destacado se refere? O deles está se referindo a quem? Pessoas que se aposentaram e depois de um tempo tentam de novo e fracassam. Isso, a essas pessoas. Muito bem. Professor, você pode repetir no começo? Quando ele usou lá, ele quis dizer, né? Que não será uma dessas pessoas que se aposentam e voltam a competir. Professor, há duas semanas atrás, lançou a filha do Bolt. Ah, é? Que maravilha! Que maravilha! Na 35, o que vocês assinalaram? B Na 35, B, C, D B, C, D Na 36, Quais vocês assinalaram? Na 36? C Letra A e C Na 37, A, C, D A, C, D A, C, D A, C, D ou A, C, D? A, C, D Acabamos a tarefa? Ok? Então, vamos lá. Página 23 Guilherme, pode ler para nós o texto, por favor? Que começa na página 22. A rede de proteção animal de Curitiba lançou uma campanha permanente para a redução de animais. Ou seja, a partir de agora, quem tiver interesse em ajudar caixões e gatos que estão sob os cuidados da organização, podem procurar os trechos de referência para animais em situação de risco, na unidade de vigilância de zonas, na cidade industrial de Curitiba. A campanha permanente vai completar as feiras de mestrais de adoção, já realizadas pelo presidente. Todos os animais são castrados, vacinados, desverminados e microchipados, de acordo com a administração municipal. É preciso levar RG, CPF e comprovante de residência para adotar, além de assinar um termo de adoção responsável. O horário de funcionamento do CRAR é de segunda a sexta-feira, das nove às doze e das quatorze às dezesseis e trinta. Aos sábados e domingos, apontam das nove horas às doze e das quatorze às dezesseis e trinta. Com a presença de um veterinário da rede de proteção animal, que vai esclarecer dúvidas e orientar os interessados. Ótimo. Qual é o tema da notícia e onde ela foi veiculada? A campanha de adoção de animais. A campanha permanente, né? Para a adoção de animais. E onde ela foi veiculada? A campanha permanente. www.mundolivre.fm Então, no Mundo Livre FM No Mundo Livre o quê? Mundo Livre FM Obrigada Qual é o objetivo da notícia? Informar sobre a... Adotar... Adotar cães de gato? Divulgar a campanha E incentivar as pessoas a adotar animais Leia as frases a seguir E reescreva, substituindo a expressão As feiras bimestrais de adoção Por um pronome pessoal do caso reto A campanha permanente vai complementar as feiras bimestrais de adoção As feiras bimestrais de adoção já são realizadas pela prefeitura Como que ficará? A campanha permanente vai complementar as feiras bimestrais de adoção Elas já são realizadas pela prefeitura? Perfeito Elas já são realizadas pela prefeitura A campanha permanente vai complementar as feiras bimestrais de adoção